Olá amigos! Sejam todos bem-vindos ao canal Top Cine Notícias. O camisa 9 do Flamengo está de casa nova. Gabigol trocou de casa no Rio de Janeiro e agora vai morar em uma mansão de luxo avaliada em 12 milhões de reais, localizada na Barra da Tijuca, pagando 30 mil reais por mês de aluguel. Confira os detalhes. Mas antes de continuarmos, te indico para se inscrever e ativar a campainha, para não perder informações valiosas como estas de hoje. A casa possui uma área externa com piscina aquecida para os jogadores relaxarem nos dias de folga. Uma sala de jantar aconchegante também não poderia faltar. Esta é a sala de estar onde o jogador também poderá receber suas visitas. A cozinha é completa, para satisfazer a todas as vontades gastronômicas do atacante do Flamengo. A suíte de Gabigol, bastante espaçosa, é confortável para tirar boas horas de sono antes dos jogos e treinos. O quarto conta com um closet para o craque guardar todas as suas roupas estilosas. Um banheiro gigante, com direito à hidromassagem. Como em toda casa de luxo, uma adega aclimatizada também é sempre bem-vinda. Nesse escritório, o Vliu Gabif poderá escrever as suas rimas e compor as suas músicas. Uma das quatro suítes para hóspedes. Uma sala de jogos completa, que ocupa toda a cobertura da casa. Não poderia faltar uma mesinha de pôquer para Gabigol aproveitar o tempo livre com os seus imparsas. Uma sala de cinema para reunir a galera e maratonar todos os seus gols com a camisa do Flamengo. Cabe uma boa turma nesses sofás para assistir a um filme ou a um jogo do Flamengo. Que tal? Gostou da casa? Ou será que você achou que ainda faltou algum cômodo importante? E pensar, tem gente que diz que o dinheiro não tem importância em nossas vidas. Bem, se achou interessante, então perca alguns segundos para compartilhar com seus amigos e familiares. E não esqueça que aqui você vai encontrar notícias e fofocas de famosos e celebridades. Um forte abraço! Até o próximo vídeo!